Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info Comentou em nosso vídeo aqui Seja bem-vindo Mais uma vez eu digo Se sinto em casa Vamos caminhando Para o meio da feira Vamos conseguir pegar algum preço bolsinho 30 reais só 10 reais tênis 70 reais essa panela na tela 160 R$220 R$35 Moletom R$65 Conjuntinho R$30 R$35 Camisa de time R$20 Mala de viagem R$35 R$5 R$15 A brusinha R$20 Meia tela Bermudinha R$35 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 Subir aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou do lado aqui da Basílica Velha. Vamos lá. 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 Vamos lá.